E o que será que 2023 reserva para quem nasceu sob o signo solar de Sagitário? Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui para contar para vocês o que que sagitarianos, sagitarianas e sagitarianes podem esperar para o ano de 2023. Se você é novo por aqui, quero te contar. Eu publico uma média de 3 a 5 vídeos por semana. Sempre tô publicando previsões astrológicas semanais, tô falando sobre as lunações, lua cheias e luas novas, eclipses. Qualquer evento astrológico importante, eu tô sempre publicando um vídeo aqui. E também coloco muito conteúdo de astrologia básica. Então, se você curte esse assunto e se você se identifica com a minha linguagem, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para saber sempre que eu publicar algo novo. Também tem um canal no Instagram, arroba Márcia Fervienza, onde eu publico o céu do dia todos os dias, te dando a pauta do que esperar. E eu tenho uma página, br.márciafervienza.com, onde você pode se inscrever para receber meus e-mails com promoções, com post do blog, conteúdo de astrologia, onde você pode agendar um horário de atendimento comigo individualizado, onde você pode se inscrever no meu curso de formação completa em astrologia, e onde você pode adquirir o planner de 2023, que funciona como agenda, como calendário, que tem previsões astrológicas diárias e espaço, muito espaço para você escrever sobre seus compromissos, sobre seus sentimentos e pensamentos. Ele, como sempre, tá lindo. E para facilitar, eu tô colocando um link aqui na descrição para você. Então, se você se interessa, se você não conhece, dá uma olhada porque você vai gostar. E se você conhece, não deixa de garantir o seu, porque esse ano acabou o milho, acabou a pipoca, não tem mais, tá? Bom, vamos falar então de 2023 para os Sagitarianos. Duas coisas. Em primeiro lugar, quero dizer para você que é importante você ver não só o seu signo solar, como o seu ascendente. Quando terminar de assistir esse vídeo, corre e procura o vídeo com as previsões para o seu ascendente para ter uma visão mais completa de 2023. Segundo lugar, quero te dizer que você vai notar que eu falo de trânsitos específicos para pessoas nascidas em períodos específicos. Márcia, você não mencionou a minha data de nascimento. Significa que o trânsito não vale para mim? Não. Isso significa que ele vale para você tanto quanto vale para qualquer outra pessoa. Só que não tem nenhum planeta no céu geral fazendo aspecto com aquele dia de nascimento seu. Então, se você quiser saber exatamente o que você pode esperar para 2023, agenda o atendimento comigo, que a gente vai esmiuçar o seu mapa. Mas aqui, a gente vai dar uma olhada geral no céu e a gente vai tentar estimar o que os Sagitarianos podem esperar. Tá bom? Bom, o ano abre com chave de ouro para os Sagitarianos, com Júpiter em Ares, fazendo o trígono ao sol de vocês, trazendo oportunidades de crescimento e expansão, seja na área financeira, educacional, de viagens. Júpiter em Ares, ele fala de novos projetos. E se você quiser saber que novos projetos, o que vai acontecer, o que eu posso esperar, né? Para esse período que vai até 16 de maio. Volte a 2022. Lembre-se o que aconteceu entre maio e outubro de 2022. Melhor ainda, o que aconteceu entre maio e julho de 2022? Naquele período, Júpiter entrou em Ares e ele te trouxe projetos, propostas, situações que, de repente, abriram portas para você, trouxeram oportunidades, mas a coisa, de repente, não desenrolou. O que quer que ele tenha trazido de positivo, ele vai trazer mais disso agora nos primeiros cinco meses do ano. Então, temos razão para ficar felizes aqui, né? Teríamos Saturno em Aquário últimos três meses. Em março, ele vai embora. Ele vinha fazendo um cestil com o seu Sol, cestil estabilizador, que servia para contrabalançar um pouco os efeitos de Netuno em peixes, né? Que já está, ó, quadrando o Sol de vocês há muito tempo. Esse ano, Saturno em Aquário, ele sai de Aquário em março e ele vai pegar, especialmente, o Sol dos Nascidos entre 15 e 22 de dezembro. É uma energia tranquilizadora, estabilizadora. não entrega milagres, é um cestil, mas é positivo, tá? Esse ano, Plutão vai fazer a sua primeira entrada em Aquário, vai fazer um cestil ao Sol de vocês, convidando a transformações. Vai fazer um cestil ao Sol de quem nasceu no dia 23 de novembro e só, tá? Então, entre março e junho, presta atenção no que vai acontecer na sua vida em termos de empoderamento, crescimento, transformação. Porque quando Plutão voltar para Aquário em janeiro de 24, depois em novembro de 24, você vai ver mais disso na sua vida. Netuno, quadrando o Sol este ano de quem nasceu entre 15 e 20 de dezembro somente. Netuno está quase no final da sua trajetória por peixes, mas ainda está lá. Então, quem estiver recebendo a quadratura de Netuno vai estar confuso, sentido de direção meio perdido, aquilo que você fez até hoje, a forma como você navegou o mundo até hoje, os mecanismos de defesa que você usou, o seu ideal de eu, tudo isso está passando por uma transformação. E você está confuso, você está perdido, você não sabe se você está indo para o lugar certo, da forma certa, e está tudo bem não saber, tá? É a hora de não saber. Então, esse ano segura a onda, porque esse ano é a tua vez de receber essa quadratura de Netuno, mas é importante, as mudanças, a maneira como Netuno transforma a gente, muitas vezes causa muita ansiedade. No caso dos Sagitarianos, pode causar muita desilusão, porque vocês têm objetivos grandes, e Netuno fala assim, ah, é tudo isso é possível, e não é. Então, assim, é bom você ter uma pessoa bem Saturnina do seu lado, aquela pessoa que você fala, caraca, essa pessoa é um balde de água fria na minha vida sempre, você precisa dela, para ela te centrar, tá? Não tenha raiva dela, agradeça ela por isso, e mantenha ela do seu lado, para você não viajar na maionese, porque vai aparecer oportunidades que vão parecer de outro mundo, quando, na verdade, elas são só promessas, cheia de frufru e nada mais. Os eclipses desse ano, temos dois eclipses afetando vocês, tocando o Sol de vocês, né? E tem outros dois eclipses que não tocam o Sol de vocês, mas nem por isso será menos importante. Só que, para os outros dois, você tem que verificar o vídeo com as previsões para o seu ascendente. Os eclipses que vão tocar o Sol de vocês, são os eclipses do dia 20 de abril, e do dia 14 de outubro. Os que não vão tocar o Sol de vocês, são os eclipses do dia 5 de maio e 28 de outubro. Para saber como esses dois vão afetar vocês, você tem que olhar o vídeo com previsões para o seu ascendente. E aí, o que esperar, então, dos eclipses do dia 20 de abril e 14 de outubro? Bom, esses dois eclipses são eclipses solares, o que fala de novos começos. O do dia 20 de abril vai acontecer em Ares, que faz trígono ao Sol dos nascidos, especialmente entre 13 e 22 de dezembro. Então, aqui a gente pode estar falando da oportunidade de um novo começo, mas é uma oportunidade silenciosa, que vai acontecer quando Júpiter estiver em Ares, fazendo trígono ao seu Sol. Então, ela vai ser silenciosa, você tem que estar bem atento para não deixá-la passar batida, despercebida, tá? O segundo eclipse também vai ser solar, vai ser no dia 14 de outubro, e vai acontecer a 21 graus de Libra, vai fazer um cestil ao Sol de vocês, especialmente se você nasceu entre 9 e 19 de dezembro. Os outros dois, 5 de maio e 28 de outubro, dá uma olhada no vídeo com previsões para o seu ascendente, para saber em que área da sua vida ele vai cair, como ele vai ativar aquela área para você. Mercúrio retrógrado, vamos ter três esse ano. O primeiro vai ser em Touro, o segundo vai ser em Virgem, o terceiro vai ser em Capricórnio. O de Touro não vai tocar diretamente o seu Sol, mas nem por isso você pode deixar de tomar cuidado, os cuidados básicos que a gente tem com Mercúrio retrógrado, tá? Não fazer compras caras, investimentos elevados, evitar tentar consertar eletroeletrônicos, não assinar papel, documentos importantes, aproveitar para revisar. Nada de ter conversas importantes, porque a tendência ao mal entendido está elevada. Sempre que Mercúrio está retrógrado, isso vale. A diferença é que quando ele está tocando o nosso Sol, a gente pode ficar mais irritado, ou menos irritado por isso. E a oportunidade daquela revisão pode se revelar algo bacana ou não. Tudo depende. Mercúrio retrógrado em Touro vai ser de 21 de abril a 15 de maio, em Virgem, ele vai quadrar o seu Sol, olha a irritação aí que eu falei, vai ser entre 23 de agosto e 15 de setembro e vai quadrar o Sol dos nascidos entre 1º e 14 de dezembro. Quando ele fica retrógrado em Capricórnio, 13 a 23 de dezembro, não vai tocar o Sol de vocês, mas aí ele entra em Sagitário. vai fazer conjunção ao Sol de quem nasceu entre 15 e 22 de dezembro. Ele vai ficar retrógrado no seu signo do dia 23 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Especialmente importante você abraçar as revisões, encarar as revisões, desacelerar, sabe? Ler, reler duas, três vezes e já contar. Com demoras, atrasos, já contar com isso. Não tem outro jeito. Não tem como. Até porque Mercúrio vai fazer conjunção ao Sol de vocês quando ele estiver retrógrado e ele vai pegar o Sol justamente daqueles que estão recebendo a quadratura de Netuno esse ano. Então, ainda mais importante as revisões, tá? A confusão aqui vai estar no pico no final do ano. Vê-los fica retrógrado esse ano todo mundo vai ter que parar pra revisar questões envolvendo finanças, envolvendo amores. Ela vai ficar retrógrada num signo que faz trigo no conselho. O que significa que essa retrógradação vai te beneficiar especialmente se você nasceu entre o dia 5 e dia 21 de dezembro. Pode falar de gente voltando do passado, velhas paixões sendo acendidas novamente. pode falar de propostas financeiras que anteriormente não foram adiante e agora retornam pra você. De qualquer maneira, seja como for, no período entre 22 de julho e 3 de setembro, você tem que parar e revisar a conta, revisar ganhos, gastos, relacionamentos, como que você cuida de quem você ama, como é que está o seu sentido de valor pessoal em relação ao seu trabalho, em relação ao teu par, na sua família, em todos os aspectos. Mas, Márcia, e aí os períodos favoráveis? Nenhum? Claro que temos, né, amor? Claro, sempre. No amor e no dinheiro. Primeiramente, assim, top de linha, Vênus no seu signo. Só que ela só vai estar no seu signo dia 29 de dezembro até 23 de janeiro. 29 de dezembro de 23 a 23 de janeiro de 24. Então, eu tinha que trazer algo pra vocês que fosse válido pra 2023, né? E aí a gente tem períodos em que ela vai estar fazendo trígono ao seu sol. Não é a mesma coisa que uma conjunção, mas é o segundo melhor. Vênus vai estar em Ares entre 20 de fevereiro e 16 de março, que vai ser o período que Júpiter também vai estar em Ares. Então, você vai ter ali dois benéficos em signos que fazem trígono com o seu. Aproveita. E aí, o período que ela estiver em Leão, mesmo que ela retrograde, ela vai retrogradar entre 22 de julho e 3 de setembro, ela vai estar em Leão entre 5 de junho. A partir de 5 de junho, ela vai estar em Leão. Então, aproveita, porque esse é um momento que, mesmo com a retrogradação, pode ser que você consiga fazer uma limonada aí e tirar coisas boas em relação a amor e dinheiro deste trânsito. Para novas iniciativas, Marte em Sagitário. Entre 24 de novembro de 23 e 4 de janeiro de 24. Esse é o top de linha. Secundariamente, temos Marte em Leão entre 20 de maio e 10 de julho. Quando Marte estiver no seu signo, você vai estar bombando, expandindo, querendo abrir novas portas, cheio de energia, querendo dar início a algo novo e tal. Quando ele estiver em Leão, você vai receber aquela dose de estímulo, de motivação, de otimismo. vai ser bacana. Não é ruim, só não é tão forte, tão poderoso como quando Marte está no seu signo. Mas, por outro lado, às vezes, quando Marte está no nosso signo, a gente fica muito impulsivo. Então, aproveite Marte em Leão para dar início a novos projetos. Períodos favoráveis para diálogo? Mercúrio vai estar em Sagitário entre 10 de novembro e 1º de dezembro. e aí é o momento que você vai estar comunicando a forma como você comunica e como o mundo está entendendo as coisas, está alinhado com quem você é. Então, vai estar bacana. E secundariamente, quando o Mercúrio estiver passando por signos de fogo, ele vai passar pelo signo de Ares entre 19 de março e 3 de abril e pelo signo de Leão entre 11 e 28 de julho. Para os Sagitarianos, é isso. Não esquece de ver o seu ascendente antes de ir embora e deixa seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Um beijo! Tchau!